Bom dia pessoal, aqui é o Poison Protein, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal eu estou com mais uma super dica para vocês, hoje o vídeo é o mais esperado de todos todos vocês estavam pedindo para nós ensinarmos a vocês fazer um enraizador de tiririca equivalente ao hormônio endobotílico, a tiririca é essa planta aqui, como vocês estão vendo e nós temos que precisar da raiz, como vocês estão vendo nós já tiramos e hoje nós vamos estar ensinando a vocês aí como vocês fazerem esse enraizador então vem comigo até o final do vídeo, que hoje o vídeo é bom e nós vamos aprender a fazer um ótimo enraizador à base da raiz da tiririca, gostou do vídeo, vem comigo que o vídeo é bom voltando aqui gente, como vocês estão vendo nós estamos aí com a tiririca lembrando gente, quando vocês forem fazer esse procedimento aqui, você tem que procurar a tiririca selvagem quanto mais a tiririca for selvagem é melhor, suas raízes tem mais ácido que ajudará com certeza só para a planta enraizar mais rápido olha só, como é que eu posso saber qual é a tiririca brava? existe vários tiririca, existe tiririca miúda, brava, média, todo pó todas funcionam, mas a brava é a que tem mais a calfolinha se eu não sei explicar o nome direito, que é uma substância que causa o hormônio que faz germinação das raízes então, como vocês estão vendo, a folha dela é assim gente, é bastante cortante olha, chega você sente mesmo, parece uma faca gente, uma navaca esse mata aqui gente, se você se esborrachar nele sem querer, ele vai fazer um estrago muito grande em você você pode até se cortar, porque essas folhas são bastante cortantes mesmo você pode se cortar mesmo e o que é que nós vamos precisar? como vocês estão vendo, nós não vamos utilizar a folha a folha só está aqui mesmo para a gente fazer o exemplo o que nós vamos utilizar é a raiz gente olha aqui, o que nós já atoramos é daqui, vocês estão vendo e o que é que nós vamos precisar? só disso aqui gente, é a raiz essa raiz gente, ela possui uma grande quantidade de hormônio enraiativo que ajuda a enraizar e o que é que nós vamos fazer gente, com isso aqui vocês vão quebrar gente, todo esse procedimento vai quebrar você quebra você vai quebrar toda a raiz vai picotar ela todinha e depois gente, nós vamos levar ao liquidificador aqui ó como vocês estão vendo é vocês vão quebrar tudo e depois vocês vão botar no liquidificador depois do liquidificador, o que é que nós vamos fazer gente? nós vamos passar essa essa raiz aqui essa raiz aqui tem um litro de água você pode estar utilizando um litro de água para cada 200 gramas de raiz virgem você pode estar utilizando aí um litro de água 250 gramas que deve ter nós vamos utilizar é bem simples gente e bem fácil esse vídeo aí foi para vários amigos aí que pediu aí Poison, faz um vídeo aí ensinando a fazer um hormônio enraizador que aqui na nossa cidade é muito difícil de nós conseguirmos esse hormônio endobotílico você não tem aí um hormônio caseiro que é para ensinar a gente e aí não então é isso aqui gente você vai fazer o que? você vai pegar você vai botar no liquidificador e você vai bater né você vai bater eu não vou fazer esse processo aqui porque eu já fiz eu já fiz esse procedimento e vou mostrar o resultado a vocês como vocês estão vendo aí nós já fizemos, batemos e depois que você bater gente vocês vão deixar esse produto aí guardado durante 24 horas no escuro você não vai poder usar no mesmo dia porque você vai ter que deixar criar as toxinas dentro do gás que você vai projetar com a água então como vocês estão vendo eu estou aqui com o produto já pronto como vocês estão vendo aqui você vai rebalançar bem muito mesmo assim que vocês fazem vocês vão deixar de molho esse produto aqui já está de molho já faz 24 horas está pronto para nós utilizarmos ele na germinação dos galhos nós vamos agora está ensinando a vocês como vocês vão utilizar esse produto aí porque não adianta ensinar a vocês como fazer enraizador e não terminar o vídeo da maneira correta como deve ser deve ser feito e terminar o vídeo então como vocês estão vendo está todo preto todo preto e vamos para o modo de uso então nós já estamos aqui com nosso enraizador aberto vamos estar utilizando aqui não precisa você botar muito está entendendo? você não precisa estar utilizando muito você vai botar só uma dose assim que você vai botar seu galho e você vai botar seu galho aqui dentro gente e você vai deixar seu galho aí de dentro aí durante uma hora gente uma hora duas horas porque porque esse enraizador é enraizador caseiro né gente então nós temos que deixar mais tempo se fosse um enraizador como é que eu posso dizer químico aí nós teríamos que tirar em torno de meia hora né para não não se estacar com uma polícia assim você pode estar fazendo aí com qualquer tipo de estaquia esse enraizador é eficaz vale a pena você fazer você vai ter resultado depois de 24 horas pronto você pode estar utilizando aí nas suas estaquias aí e você pode armazenar esse produto aí durante até um mês entendendo? um mês você pode estar armazenando aí esse produto aí fazendo várias estaquias aí essa tiririca selvagem nós podemos encontrar qualquer tipo de mato terrenos baldios vários cantos aí você encontra isso aí na mata mato é muito fácil encontrar isso aí então o vídeo de hoje foi isso aí gente espero que vocês tenham gostado foi um vídeo rápido nós queremos estar mostrando para vocês aí o enraizador da tiririca muitos amigos nossos aí estavam pedindo por esse vídeo esperando aguardando hoje nós resolvemos fazer e estar mostrando a vocês aí todo esse resultado aí e você vai ter aí um ótimo resultado aí só basta vocês fazerem aí dentro das cautelas aí das normas que nós estamos passando para vocês e é isso aí pode ir mais ficando por aqui hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostou vocês dão uma curtida para estar motivando o canal sempre estar trazendo um vídeo para vocês é todo dia nós estamos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa é com mais uma próxima notificação para vocês você que está chegando agora são novatos no canal eu quero dizer que vocês sejam todos bem-vindos é para mim é uma grande honra é essa família está crescendo somos mais de 13 mil pessoas isso é muito satisfatório para mim estou muito feliz com tudo isso então é isso aí gente nós vamos ficando por aqui fiquem com Deus e tchau 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 tchau